É fácil se apaixonar por alguém. É só encontrar qualquer pessoa minimamente interessante e o resto a gente inventa. Naqueles primeiros momentos, que podem durar meses, a rede simbólica e representações do imaginário importam mais que a pessoa em si. As mil lacunas daquele semi-desconhecido a serem desvendadas são estímulo para essa ficção que se cria a partir do encantamento. Julgamos o todo pela parte, etc. Se pudesse escolher apenas uma metáfora para minha vida, seria esta. Estou caminhando por uma linda paisagem de olhos fechados. Não importa o quão bonito seja o entorno, minhas fantasias internas são sempre mais atraentes. A realidade por si só é assustadora. Existe uma quantidade infinita de coisas fora do controle que a todo momento ameaçam a ordem vigente. Uma tragédia pode ocorrer e mudar tudo. Existe um momento muito doloroso no processo de análise. É quando você consegue identificar todas as autossabotagens que te pedem de seguir adiante. Mas ainda não tem força ou conhecimento suficiente para impedi-las. É uma sensação de potência imensa. De repente, me percebo com esse tipo de pensamento. Se estou andando na rua, apresso o passo entusiasmada, atraindo olhares desconfiados dos demais transeuntes. Se estou em casa, chego a melhor no espelho para ver se estou bonita. E se for necessário, me maquio e visto a camisola mais decotada e me sento no sofá da sala iluminada meia luz. E penso que a paixão do momento está ali ao meu lado. São orgasmos mais extasiados que eu já tive com qualquer pessoa real em cima de mim. E dali, sentada na sala, para qualquer outro lugar de praia com meu corpo, agora ideal, modificado pelo Photoshop imaginário. Ou mesmo dançando juntos na pista com as roupas mais bonitas que nunca tive. E nossas falas são sempre flertes inteligentes. Somos very witty nós dois, sabe? Eu nunca fui tão feliz quanto naquelas fantasias e nunca nada mais será tão bom. O problema dessas situações é que sempre chega um ponto que já esgotei todas as possibilidades de encontros amorosos com tal pessoa na minha própria cabeça. E nada mais resta para o mundo real. É como se eu tivesse acesso àquelas realidades paralelas que existem infinitas alternativas de mim mesma, vivendo todas as minhas escolhas não feitas. Como naquelas teorias quânticas sobre múltiplos mundos. E muitas vezes, ao perceber isso, fico muito triste. Mas chegou um momento em que eu consegui reverter isso a ponto de pensar como foi bom que essas fantasias existiram. Elas passaram a me prover quantidade suficiente de felicidade até me bastar. Porque, quando coisas extraordinárias acontecem, encontros de fato memoráveis na vida real, em geral estou tão perplexa que aquilo possa estar acontecendo, que não consigo fruir de modo completo. Nessas ocasiões, o maior gosto é quando chega em casa e relembra aquelas sensações, incrementadas nesse momento posterior pelo gosto da fantasia em formato de memória. Muitas vezes, o mesmo cenário, figurino e falas eram repetidas a cada seis meses, mudando apenas o ator principal, de forma que eu não consigo lembrar quantas vezes fui à mesma praia, repeti as mesmas frases espirituosas e obtive as mesmas respostas e carícias. O mesmo homem sem defeitos, com atitudes 100% controladas por mim, igualzinho ao da Sims. Esse tempo todo me escapou um problema básico. Se eu amo muitos em excesso, talvez nunca tenha amado ninguém. E aos poucos fui perdendo a capacidade de discernir o encontro de almas, com um complemento qualquer arranjado às pressas. Modelos de caras que, fora da rede simbólica que eu lhes atribuía, não tinham nada a ver comigo.